Oi, oi Simers! Tudo bem com vocês? Não sabem aonde os seus Sims vão passar o Natal? Eu trouxe para vocês uma construção de uma mansão natalina e se você ainda não é inscrito aqui no canal já se inscreve e deixa seu like. Aqui eu estou mostrando um pouco a decoração externa, mas fica ligadinho aqui no vídeo que vai ter o tutorial de construção. Eu espero que vocês gostem, um beijo e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto